Bem, gente, bom dia para todos. Eu quero agradecer em especial a presença da turma que está em outros lugares do país. Eu tenho um ramo familiar no norte, no Amazonas e no Pará, então vou dar uma de jogador de futebol, um abraço especial para os meus conterrâneos. Nós hoje vamos trabalhar com um assunto que a história de como surgiu foi engraçada. O Eduardo Wagner me chamou, me convidou para dar aula nesse programa. Eu ofereci a ele quatro temas, mas o Eduardo Wagner ouviu, achou os temas super interessantes, mas desde o primeiro momento que ele me chamou, ele já sabia exatamente o que ele queria que eu fizesse. Como eu o conheço há apenas 30 e lá vai burdoada anos, esperei, ele achou legal. É, né, Rabi, mas eu quero que você dê um curso de planilha, dê aula de planilha, introdução à planilha. Então, eu, a partir daí, eu começo a ter dúvidas se o Eduardo Wagner gosta de mim. Bom, a primeira dificuldade que eu tive com esse desafio foi a seguinte. Eu não sei a proficiência que vocês, em geral, têm nessa ferramenta. Essa é a primeira dificuldade. Eu também não sei se aquelas pessoas que nunca usaram planilha, não fizeram porque não gostam, porque não tiveram oportunidade, ou porque não têm, eventualmente, um computador disponível para essa facilidade. Mas, por outro lado, dar uma palestra sobre esse assunto, como a gente é professor, a gente sabe que a gente tem que tentar fazer um meio de campo entre aqueles que conhecem pouco um determinado assunto e, de alguma maneira, motivar aqueles que já têm um conhecimento para também não ficar uma aula maçante. Então, eu tentei encontrar um ponto de equilíbrio que vocês é que vão poder dizer se eu fui bem-sucedido ou não ao final da aula. Com relação a qual é o tipo de planilha que a gente vai usar. Por uma questão ideológica, nós vamos usar a planilha Calc, que cá está, que é o pacote LibreOffice. Se alguém quiser conhecer a história do software livre do Brasil, é mais do que uma história, é uma novela. É uma novela, naturalmente, de forças que não querem que o software livre se dissemine no mundo, naturalmente. Então, o LibreOffice acabou sendo a planilha escolhida, é a mais usada hoje, e ela teve vários nomes anteriores que, no fundo, é tudo a mesma coisa. Então, LibreOffice é um pacote que tem os softwares usuais que a gente utiliza e nós vamos usar a planilha Calc. Agora, é lógico, eu, por razões profissionais, eu tenho muito o uso da planilha Excel por conta dos meus clientes. E quando você abre um arquivo da planilha Calc no Excel, 90% dá certo. Mas tem aí, na faixa de 10%, que o Excel não entende o Calc. Ou porque não tem aquele recurso específico do Calc, ou porque não entende mesmo. E o vice-versa. 90% das planilhas de Excel, salvas como Excel, que você abre no Calc, também funcionam normalmente, sem nenhuma dificuldade. Tem lá uma meia dúzia de situações que o Calc se perde ou o Calc também não tem um determinado tipo de recurso. Então, eu acho que para 90... Isso é a minha experiência de uso desse software desde que ele surgiu. Porque quando a gente fala hoje em Excel, em Calc, a gente não pode esquecer uma coisa, no mínimo, curiosa. A minha idade. Eu sou exatamente cinco dias mais moço que o ENIAC. Alguém sabe o que é o ENIAC? O ENIAC foi aquela coisa que mereceu o nome de primeiro computador do mundo. O ENIAC. Então, eu sou cinco dias... Pera lá, não. Eu sou cinco dias mais moço que o ENIAC. Exatamente. Eu nasci no dia 20 de fevereiro e o ENIAC nasceu no dia 15. E eu e também o Paulo, embora seja um broto perto de mim, usamos computadores que vocês não acreditariam que existiam. Então, quando a gente fala em uso de planilha, tudo começou lá no Visicalc para vender computador, blá, 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 blá. Hoje, a gente tem computadores com uma capacidade de memória assombrosa e planilhas com recursos idealmente assombrosos. Antigamente, a sua planilha era uma única tela. Você não tinha várias abas nas planilhas. Quando isso surgiu, foi uma coisa sensacional. Então, hoje, a gente tem recursos numa planilha que, se alguém me perguntar, Nehab, você tem quatro produtos, você só pode escolher um. Aí, os quatro produtos que o cara me oferece é um gerenciador de banco de dados, um processador de textos, um software de apresentação ou uma planilha. Qual que eu escolho? Nem pisco. planilha. Por quê? Eu posso fazer a apresentação com planilha. Mal ou bem, eu posso editar numa planilha. Uma célula de uma planilha, hoje, cabe 32K caracteres. Então, se eu tiver que escolher... E tem um milhão de linhas. Então, se eu tiver que cruzar dados, que normalmente se faria em bancos de dados, a última versão do Excel, por exemplo, já tem correlação entre tabelas. Então, eu considero esse produto a coisa mais genial inventada em termos de ferramenta de uso geral. E como é que a gente vai trabalhar esse material aqui durante essa nossa hora? Nós vamos fazer o seguinte. Eu escolhi quatro recursos para a gente abordar com o seguinte objetivo. São quatro recursos simples, mas com o poder de criar situações adequadas ao nosso cotidiano de professor quase infinito. Então, ao invés de ensinar coisas complicadas, não. Vamos ensinar coisas úteis e simples. Então, os recursos que eu vou abordar são, primeiro, fundamental, condicional. Ok? Condicional é uma coisa que nós vamos abordar. Outra coisa que nós vamos abordar... Deixa eu pegar a minha cola para ver a ordem que eu os coloquei. Nós vamos abordar um recurso chamado atingir metas, que é extremamente útil. Vamos também trabalhar com um recurso que, na verdade, é do calque, que a gente chama de operações múltiplas. e vamos trabalhar com uma coisa que a gente chama de procura vertical. É uma função de qualquer planilha que é conhecida na intimidade por PROC V. Ok? Muito bem. Nós não vamos ter tempo de trabalhar com gráficos, mas eu queria perder um minuto de papo aqui para falar sobre gráficos. Se alguém, dez anos atrás, talvez quinze, me perguntasse, você usaria gráficos para dar aula de planilha no ensino médio ou no ensino básico? Eu diria com toda certeza. Porque é um software simples, de acesso rápido, fácil, e eu consigo fazer o gráfico de qualquer função, das funções convencionais que a gente ensina para as crianças. Agora, se você me perguntar hoje se eu usaria a ferramenta planilha para ensinar gráficos, eu diria só se eu não tiver outra. Porque existem várias ferramentas infinitamente superiores e mais imediatas no acesso ao aluno para você ensinar gráficos. Então, quem tem um GeoGebra não vai ensinar gráficos usando planilha. Quem desce na sua máquina um software chamado Graph, G-R-A-P-H, que é gratuito, não vai usar planilha para fazer gráficos. E por aí vai. Então, embora eu fique um pouco triste por não dar tempo de a gente abordar gráficos, porque existe uma única situação onde eu acho gráficos importantes. é quando a gente tem um conjunto de pares de pontos e eu quero tentar inferir o comportamento de uma variável com relação a outra. Aí é legal você na planilha fazer um tratamento estatístico com essas informações. Aí, nesse momento, é ótimo a planilha ter gráficos. Agora, tirando essas situações, mostrar gráfico de Y igual a X2 na planilha, hoje, faz nenhum sentido. pode ser usado se você não tiver outra ferramenta, mas não faz nenhum sentido. Então, se der tempo, eu vou apresentar um gráfico que a gente chama de XY nas planilhas, em geral, tem esse nome, gráfico de dispersão, que é o gráfico matemático da gente. É gráfico XY, porque uma das colunas de dados a gente funciona como variável X, a outra coluna de dados a gente funciona como variável Y, e aí você traça o gráfico de uma função, onde, na verdade, o domínio é só um conjunto finito de pontos, de valores, mas você quer saber o comportamento estatístico daquela relação. e aí você tem que ver o gráfico de pontos e aí você tem que ver o gráfico de pontos e aí você tem que ver